Para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, gay, filho de Will Smith revela que está namorando um rapê, Jaden Smith, de 20 anos, fez uma revelação no meio do show durante um de seus shows, o filho de Will Smith surpreendeu a todos com um comunicado sobre sua vida pessoal, aos 20 anos, Jaden, filho de Will Smith, interrompeu uma música para anunciar que estaria namorando o rapper Tiller, T-Creator, eu só quero dizer que o Tiller, T-Creator é o meu melhor amigo no mundo inteiro, eu amo demais o Tiller e quero dizer uma coisa para vocês, eu quero dizer, o Tiller não quer contar, mas eu vou, ele é meu namorado, disse, após o momento viralizar na internet, o cantor confirmou a informação no Twitter, sim, Tiller, eu contei para todo mundo, agora você não pode mais negar, até agora, o suposto namorado não deu nenhuma declaração sobre o assunto, as testemunhas que estavam no local contaram que Tiller teria ficado sem graça e tentado negar a informação, o jovem não é o único filho de Will Smith, casado com Jada Pinkett desde 1997, o ator é pai de Willow, de 18 anos, ele tem um herdeiro, trei, de 26, fruto de um relacionamento anterior, deixe seu comentário, obrigado.